Rapaziada, como é que vocês estão? Eu acredito que bem felizes e aliviados com o resultado positivo diante da equipe do Criciúma, né? Afinal de contas, precisávamos ir para esse recorte final de 10 rodadas com um resultado positivo e a manutenção dentro do G6. Mas, no vídeo de hoje, não iremos falar de maneira mais aprofundada sobre o jogo. Já fizemos isso em outros conteúdos. Já tivemos vídeos opinativos e informativos aqui no canal. E uma outra coisa que tem frequentemente no canal e a gente se preocupa em trazer são visões, perspectivas, percepções diferentes. E a gente vai trazer aqui um recorte do excelente futebol técnico, um canal sensacional que tem sobre futebol, resenha e diversas outras coisas, com Elton Serra. Eles entrevistaram Elton Serra, jornalista extremamente competente que eu, pelo menos, admiro e tenho como referência e é torcedor tricolor. E Elton Serra falou um pouco sobre esse desenvolvimento do projeto do Grupo City à frente do Bahia, trazendo não só perspectivas positivas, mas também os seus anseios, as suas preocupações. E é sempre muito bom, como eu falei, trazer visões diferentes da minha aqui no canal, para que a gente possa desenvolver uma ideia e ligar, quem sabe, alertas para entender efetivamente pontos que às vezes a gente não levanta discussões. Então bora que bora para mais um conteúdo aqui no canal. Fala nação tricolor, ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área. Estou aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um React SMB, para a gente poder falar um pouco sobre o projeto do Grupo City à frente do Bahia, com a percepção do grandioso Elton Serra, que esteve presente lá no Futeboteco. Vou vir aqui para o meu cantinho, para a gente poder ver o que ele tem a nos dizer. Está na tela, bora lá. Se você fosse analisar assim, a gente tem aí o Botafogo já colhendo rapidamente os frutos do Massaf, que é do grupo do John Textor, que investe pesadamente em a contratação de jogadores, no pagamento das dívidas e tal. O Bahia tem o Grupo City por trás, que é Grupo City. O próprio Textor de se temer por conta dos petrodórios e tudo mais. Qual é a projeção? Existe uma projeção de, cara, vamos estar na Libertadores aqui três temporadas, aqui quatro temporadas. Vamos tirar jogadores do Palmeiras, do Flamengo, do próprio Botafogo, vamos competir com esses times. Como é que está estruturada essa SAF do Bahia? E mais, completando assim, a gente tem modelos diferentes de SAF. Um é um bilionário que também tem ali os seus times, mas o City, o Grupo City, tem muito time, é um conglomerado ali mesmo. Tem um nome pra isso, né? Quando é uma... City Group, né? É, mas tem um nome pra essa... É Multiclub's Ownership. Aí, ó. Multiclub's Ownership. Quando você tem essa... E com a... E no caso do City, com a expertise dos caras e colocando o Bahia abertamente, eles falaram que era o segundo time dele, só atrás do topo da pirâmide ali, que é o City. Qual que é o melhor modelo de SAF do Brasil? Modelo por si só, assim, o que vai dar certo não é balão de cristal, mas modelo. Você acha que o do Bahia é o melhor? Cara, um bom exercício, porque o do Vasco não deu certo, né? Não deu. O do Fortaleza ainda é algo que... O Fortaleza se preparou a cama, né? Pra isso. Eu acho o do Bahia mais sustentável, se a gente for olhar a expertise do grupo. O Guilherme Amarinho já ganhou o título, o New York City já ganhou o título. Você tem ali o Lomel na Bélgica que é mais revelador de jogadores. O Manchester City nem se fala, né? Conseguiu agora conquistar a triplice coroa, que só o United tinha na temporada retrasada. Então, o grupo City talvez, o mercado, né? Inteligência de mercado. Se a gente for olhar aqui, o Julian Alvarez saiu daqui da América do Sul direto pro grupo City e os caras capturaram um campeão do mundo, né? Um futuro campeão do mundo. Se tornou campeão do mundo depois e o cara só foi vendido porque ele quis sair. E muitos outros jogadores que o City já vinha captando já há um bom tempo. O próprio Savinho, que é um cara que apareceu pouco até no futebol brasileiro, o grupo City já levou. O Kaique, que começou no Fluminense, né? Ponta. Até veio pro Bahia na temporada passada. Então, acho que o City, ele tem várias questões que ajudam a você olhar longo prazo a questão da sustentabilidade do clube. E você até perguntou dessa questão de brigar por libertadores, o que é que o Bahia pensa em médio e longo prazo. Talvez essa é uma grande crítica que eu faço ao grupo City, que eles não se comunicam bem ainda com o futebol brasileiro. Eles têm uma cultura britânica de comunicação ainda no Brasil, né? Que o diretor de futebol não fala, que o dono não fala, o presidente só fala num fim de temporada ali, né? Pra fazer o balanço. E às vezes fala dos clubes, não fala especificamente de um, fala de todos e do grupo do Manchester City, que é o cabeça da organização. A comunicação não é clara, então não dá pra dizer qual é o objetivo. O objetivo é brigar entre os grandes clubes do futebol sul-americano. Isso o Ferran Soriano, que é o CEO do Grupo City, né? Que trabalhou muito tempo no Barcelona. Tem até um livro famoso, né? Que a bola não entrou. Ele é o braço direito do grupo árabe e ele falou de brigar pelos grandes títulos do futebol sul-americano, mas não dá um prazo, né? Só que o Rogério Ceni, nas últimas entrevistas, tem falado sobre brigar por libertadores. É porque, assim, existe uma ideia do grupo, do clube, mas existe o desejo do atleta, do técnico. O cara não tá ali. Ah, pô, os caras querem ser campeões daqui a cinco anos. Ah, vou ficar esperando aqui? Não, né? Então, isso acontece muito na NBA, né? Você aceita vir pra um time em reconstrução, a gente não vai ser campeão esse ano, porque a gente vai draftar daqui a duas temporadas mais jogadores pra daqui a três anos ser campeão. O cara aposta ou não, tá ali. Jogador de futebol não pensa dessa forma, né? E a maioria, pelo menos. E, então, o Rogério já falou sobre brigar por libertadores. Ele quer colocar o Bahia na libertadores. O Bahia não disputa a libertadores desde 1989. Então, ele quer colocar 35 anos. Depois, o Bahia numa libertadores. Então, a torcida, a imprensa, todos tratam o Bahia como G6. Então, se o Rogério Ceni fala abertamente sobre isso, o Bahia está brigando pra ficar em, pelo menos, entre os seis primeiros colocados nessa temporada. Mas, em longo prazo, e aí, quando isso vai acontecer, ninguém sabe. E o futebol brasileiro é muito previsível também. Se fosse tudo certinho, né? Ah, você vai ser campeão em 2026. Não é assim que funcionam as coisas. Acho que o Fortaleza não esperava chegar uma final de solo americana tão rapidamente como chegou na temporada passada. Mas, pelo menos, essa temporada é o Bahia brigando pra ficar em vocês. Mas você não acha que vai haver um despejo de grana e de contratação como o Textor tem feito, como o Pedrinho promete fazer no Cruzeiro, como o Galo já fez com os 3Rs lá? Você acha que não vai ter uma temporada que o Bahia vai contratar 300, 400, 500 milhões de reais? Apesar que, nessa temporada, o Bahia contratou bem. Controu pro mercado que ele tá pro jogo. Trouxe o Everton Ribeiro, trouxe o jogador que o Palmeiras ia buscar. O próprio Caio, que chegou a negociar com o Palmeiras, o Novo Soares lá, como é o nome do Lúcio? Lúcio, 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 Lúcio. Então, trouxe esse moleque que é uma promessa do Uruguai, que, porra, o Bahia tá no mercado, né? É, mas vamos lá. O Everton Ribeiro veio de graça. De graça. Você não pagou multa recisória. É uma oportunidade de mercado. É como eles analisam. Lúcio Rodrigues, existe uma questão que eu acho que é estratégica do Grupo City de... Buscar moleques. Buscar moleques e você adapta ele numa liga... O cara jogava no Liverpool do Uruguai. Ele jogava um campeonato brasileiro, um... Subiu o nível de competitividade. Então, você tem a possibilidade de ter um cara pronto até pra ir pra Europa, porque disputou grandes competições, que eles não tinham aqui. Eles têm o Liverpool do Uruguai. Mas é um time que até foi campeão, né? Eles conseguem bater campeão em algum momento. Mas não é um clube pra... Tá na Libertadores, tá na Sul-Americana. O Bahia, pressão de torcida, o cara entrar num estádio pressionado, né? Então, eu acho que... O Bahia também se tornou um clube estratégico pro Grupo City. Porque a Premier League, um exemplo do Manchester City, a Premier League tem uma série de critérios que o jogador precisa cumprir pra jogar na Premier League. Ele precisa ser maior de 18 anos, precisa ter... Ele precisa ter uma pontuação pra ter a carteira de trabalho do Reino Unido. Então, ele precisa, sei lá, ter jogado pela seleção tantos jogos, ter uma habilidade no inglês. O Julian Alvarez tinha quase tudo isso, menos o inglês, né? E ele cumpriu todos esses requisitos e foi pro Manchester City. O Bahia pode dar essa possibilidade pra esses caras. Ele pode jogar na seleção uruguaia sendo observado aqui, porque ele vai jogar mais do que se ele for pro City. Ele vai ganhar essa pontuação internacional pra já queimar etapas e poder jogar no Manchester City. os clubes do grupo na Europa. Então, acho que não vai despejar uma grana. Talvez eles façam esse trabalho de captação. Talvez não. Farão isso. Estão fazendo esse trabalho de captação. Eles tentaram na temporada passada o Iana Chávez. Foi jogador do Independiente Del Valle, um lateral esquerdo, de seleção equatoriana, né? Acho que era da seleção equatoriana ou colombiana. Agora me fugiu a nacionalidade do Chávez. Um excelente lateral esquerdo, mas não se adaptou ao futebol brasileiro. Foi emprestado pra fora. O Bahia agora vendeu pro México. O Grupo City ainda ganhou uma grana com ele numa revenda. Então, acho que vai ser esse o caminho. Não vai despejar uma grana. Porque até o Textor, quando contrata os jogadores, ele pensa também no Lyon. Ele pensa também em... Mas você vê que o Textor pensou muito em ser campeão brasileiro. Sim. Mas ele mandou o Adrielson pra lá. O time dele, por exemplo. O Lucas Ferre também. O DF falou aqui que o planejamento não era brigar pelo brasileiro ano passado. Era Libertadores. Ele não era esse ano. É isso. E aí já trazem o Almada e não sei o que. O Almada, meio de temporada, poderia estar na Europa. O jogador que foi campeão do mundo, mas está aqui. Porque eu acho que tem muito o desejo do Textor de querer cravar aqui o nome e tal. O Bahia, você sente que tem esse desejo de, tipo, cara, essa ambição mesmo? Ou é, tipo, o Bahia é parte de uma grande engrenagem que se for campeão bem. Mas o importante é que cumpra um papel que a gente vai, sei lá, entregar o Bahia de buscar um jovem talento da Argentina, do Uruguai. Ele vai amadurecer no Bahia. Vai fazer certo sucesso e vai me dar, com isso, possibilidade de revenda. Se não de usar no Manchester City, que é o principal objetivo. Mas de, pelo menos, ganhar uma grana. Porque, assim, eu tenho sérias dúvidas com relação ao... É, eu penso na torcida, cara. Imagina o torcedor ficar, caraca, velho. Agora a gente é safra do Grupo City e a gente vai brigar por tudo. E aí... É o que eles estão pensando, inclusive. Então, eles têm esse desejo de marcar território também na América do Sul. É uma coisa que me preocupa, inclusive. Em qual sentido? O Grupo City é gerido por um grupo árabe, que já tem, inclusive, ramificações em outras empresas aqui na América do Sul. Inclusive na Bahia, refinaria e tal. Então, eles querem marcar território político também. Não é só esportivo. Muita gente fala que é o esportes watch, né? Tem gente que pode ver dessa forma. A gente só vai conseguir enxergar isso em médio e longo prazo. Então, eles têm uma marcação de território também. E lógico que o futebol brasileiro... Eles escolheram um clube com poucas dívidas, que dava para pagar em três anos a dívida histórica do Bahia. Escolheram uma cidade que é espetacular, que é Salvador, turística, referência no mundo inteiro. De uma torcida apaixonada, que já teve a experiência de viver título nacional, de disputar a competição internacional. De uma região que revela muitos bons jogadores. E é mais explorada, muitas vezes, que você buscar interior do Nordeste, buscar grandes atletas. Quantos surgiram para o futebol brasileiro? O Diego Costa apareceu... O cara era de Sergipe. Apareceu... A gente conheceu na Espanha. Roberto Firmino, a gente foi conhecer lá fora também. Então, assim... Tem o Pepe também, que apareceu no Corinthians de Alagoas e foi para Portugal. Então, você tem um mercado ali que dá para ser explorado bem. É lógico que eles querem também marcar território, mas querem ser campeões também. O Fernando Soriano... E aí, um dos conselheiros do Bahia até revelou, que foi numa conversa interna que ele falou isso, o Fernando Soriano disse que quer que o Bahia seja odiado dentro do futebol brasileiro. Odiado no sentido de os caras sentirem raiva de enfrentar o Bahia. Porque é um novo player no mercado, um velho novo, aparecendo para ser protagonista. E é importante que o time seja campeão, porque isso é referente do bom trabalho. Eles não se concentram apenas num único clube, que é o Manchester City, que não vai ganhar todo ano. Não ganhou a Champions League na temporada passada. Bem empilhando o Premier League, mas a gente sabia que também o objetivo, assim como o Texas só quer ser campeão da Libertadores, o objetivo era ser campeão da Champions. Conseguiram. Mas querem se tornar ali, estar no hall do Milan, do Real Madrid, do próprio Manchester United, do Liverpool, que tem mais títulos. Eles não vão ganhar todo ano. Mas eles sabem que é importante referendar trabalhos ao redor do mundo, vencedores. E o Bahia está num mercado muito forte, que é o mercado do futebol brasileiro, de Libertadores também, que é uma competição muito forte. E, obviamente, se você é protagonista dentro dessas competições, você está cancelando que o trabalho está dando certo. Então, acho que eles têm esse desejo também. Está aí, rapaziada. A visão pertinente do nosso querido Elton Serra, que tem muita bagagem, propriedade, embasamento para poder falar sobre futebol de maneira geral, porém mais ainda sobre Bahia, que ele certamente acompanha de perto. E eu lembro que Elton até produzia conteúdo lá no início do Somais Bahia, ele também tinha um canal dele e, pô, achava sensacional. Tem um vídeo dele mesmo que fala sobre aquele time da Catuense, que acabou se destacando bastante. No interior do Estado, até me interessei por entender um pouco mais a história naquele período. E, enfim, cara que não fala à toa, por si só, já tem muito conhecimento e acompanhando esse processo, acaba trazendo uma percepção que é bem pertinente. E é isso, cara. Eu entendo até as dúvidas deles que acompanham um pouco mais. Deles, eu falo da galera do futebol técnico, que também faz o trabalho muito massa, que acompanham de fora. E, às vezes, não tem acesso a essas declarações que Ferran Soriano realmente emitiu, falou naquela coletiva de apresentação no dia do close, em outras oportunidades, em conversas com conselheiros e tal. Isso aqui. Então, é até de salutar essas indagações, essas dúvidas, esses questionamentos. Acho que esse tipo de conhecimento a gente tem que propagar, levar adiante, fazer com que outras pessoas entendam o que efetivamente está acontecendo, apesar de que muitos não se interessam e vão parar para ver o que realmente está acontecendo quando o Bahia já estiver lá conquistando seus títulos e tudo mais, porque esse momento a gente sabe que vai chegar. Por mais que não tenhamos bola de cristal e o futebol seja uma caixa de surpresas, tem outras coisas no futebol que são muito lógicas. E não dá para dar prazo, não dá para trazer aqui uma data precisa, mas dá para saber que esse trabalho vai ser recompensado porque existe processo, expertise e competência demais, recurso e competência demais para poder fazer acontecer. Então, estamos vivendo já uma nova era de uma briga por vaga em pré-libertadores. Se Deus quiser, alcançaremos esse objetivo e a tendência que a gente possa evoluir cada vez mais. Gente, fala nos comentários o que você pensa, o que você acha sobre esse recorte de Autosserra. Vai lá assistir o Futeboteco, a entrevista completa com o Elton, vou deixar aí também para você conferir. E claro, deixe seu like, se inscreve, se inscreve, compartilha. Um abraço, rapaziada. Até a próxima. Eu sou mais Bahia. Eu sou mais do Nordeste. E você?